Até hoje ainda me lembro A moça fazia roda e cantava no terreiro Dói coração, deixa doer Dói devagarzinho, vai doendo até morrer Dói coração, deixa doer Dói devagarzinho, vai doendo até morrer Cada uma faz um verso como o som que mais gostava No meio tinha uma tela que há muito tempo eu amava Todos os versos mais bonitos ela sempre me jogava O cantar da moreninha, nesta hora eu ajudava Dói coração, deixa doer Dói devagarzinho, vai doendo até morrer Dói coração, deixa doer Dói devagarzinho, vai doendo até morrer No bom tempo de sorteiro a gente vai pra onde quer Mas agora é diferente, você vê bem como é Depois que eu me casei, nunca mais lá pus os pés Quando me aperta a saudade, canto junto com a mulher Dói coração, deixa doer Dói devagarzinho, vai doendo até morrer Dói coração, deixa doer Dói devagarzinho, vai doendo até morrer Dói coração, deixa doer 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 Dói coração, deixa doer